Vai devagar um pouquinho Ah, não dá pra ver Chama o japonês aqui pra porta Chama o japonês aqui pra porta Não entra no bar né com o bagulho Ele tá vindo, ele tá vindo Você tá vindo, ele tá vindo Você tá vindo, ele tá vindo Vocês são muito... Parabéns 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 pra vocês Parabéns pra vocês Parabéns pra vocês Parabéns pra vocês Não joga fora, não joga fora. É morango, é morango. O bolso já comente, comprou duas, o bolso já comou. Primeiro pedaço vai pra cá. Só pra vela, só pra vela, hein. Primeiro pedaço da calcinha vai pra quem? Caramba! Tomou tubo, caramba! Assopra a velinha, Magalhães. Olha o seu braço! Vamos ganhar! Vai, unicórnio! Essa camisa é tua, de verdade. É, a camisa é pra você. A camisa é essa. É que você não viu. Você não vai comer isso aqui mesmo, velho? Porra, eu paguei 20 contas nessa calcinha, come isso aí. Esse é comestível. Falam que essa porra... Paguei 20 contas. Tem que comer. É comestível, não é? É comestível, não é? Tem que ser apelado. Vai, gente, com essa ideia? Vai dar um beijo, dá um beijo. Beija, beija Oh, pode levar pra casa É minha ideia O escândalo aqui não foi minha ideia Nossa, compraram quando isso? Ah, eu comprestei Vai Que ideia, gente Vai sair voando Olha aí, olha aí Vai sair voando Fui sentado no carro Ele vai no meu carro Vamos levar pra uma balada agora Vai acabar a bateria do bagulho Vai acabar a bateria do bagulho Nojento Tchau Like-se Perdemos o limite